Gente, bom dia! Estamos aqui para falar hoje sobre um movimento muito importante dos dedos, mas que eu acho que nenhum outro pedagogo do violino mencionou isso, que é o estudo do movimento lateral. A gente fica sempre pensando no movimento vertical, mas a gente nunca dá atenção suficiente a esse movimento lateral e ele é de extrema importância. Assim como a gente está vendo nesses exercícios de ontem que eu passei, do fundamental, que é sempre para deixar todos os dedos aqui, sempre eles nessa mesma posição, nunca ficar dançando com eles, sempre que você bota um dedo mais para frente, os outros caem juntos. A gente evita de fazer esse tipo de coisa. A gente coloca isso daqui, coloca todos e retira. Então, isso daqui é muito importante, mas conforme a gente vai fazendo, por exemplo, a gente está fazendo tom, tom, semitom, se a gente vai para baixo e vai fazer tom, semitom, tom, está vendo? Teve esse movimento lateral do dedo. Isso é muito importante quando você vai executar terças, quando você vai executar décimas, sextas, escalas cromáticas, qualquer coisa. Esse movimento, ele tem que ser, como todos os outros movimentos, super relaxado. O dedo só escorrega por cima, nunca cavem a corda, nunca faz uma força. Não, ele só, o princípio é o mesmo do vibrato. Lembra do vibrato, que você está apagando uma coisa com a borracha? É isso daqui. Então, antes de eu explicar para vocês os exercícios do livro de técnica fundamental, eu vou voltar no livro anterior lá, do The Daily Dozen, e vou pegar esse terceiro exercício, tá? Terceiro exercício que está na página 7. Então, o que ele pede lá? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um movimento lateral de um tom entre o Lá e o Si, e eu não quero... Tá vendo que aqui eu estou fazendo com o braço inteiro, a mão inteira, eu estou fazendo uma mudança de posição. Eu não quero mudança de posição, eu quero... Só estou mexendo... Aí ele continua. De novo, não é? Não. Então, muito importante aqui a afinação, sempre... Precisa afinar o violino primeiro. Acha boa essa afinação aqui? Depois, mais rápido... Esse é um estudo que você pode usar para a preparação do vibrato também. Todos os dedos vão ficar. Não, o primeiro fica. Agora eu vou fazer o terceiro, o primeiro e o segundo ficam. Vou fazer o quarto, os três primeiros ficam. A afinação é horrível aqui, é muito difícil. Mas o objetivo é você treinar isso aqui. E ele segue... E vai até lá embaixo, tá? E vai até lá embaixo, tá? Treinar isso todo dia. Experimentem fazer isso. Mão relaxada. Não vai... Não vai apertando. Sente que tá... E eventualmente você vai... Chegar numa sensação de vibrato. Super relaxado aqui, lembra? Balanceado, equilibrado. Sempre. Sempre mantendo a curva dos dedos. Sempre. Sempre mantendo a curva dos dedos. Ok? Cuidado. Balanço da mão. Aquela mesma coisa que você tá aqui. Quando você tá aqui no Ré, não vai... Sentindo que o peso tá no primeiro dedo e você tá... Não. O peso tá agora em cima do quarto dedo. Primeiro dedo, quarto dedo. Ok? Experimentem isso. Me falem como foi, se alguém teve alguma dúvida. E amanhã eu volto com o trabalho do Opus 23, do Técnica Fundamental, que é um pouco mais chato do que isso. Esse é pra vocês irem pegando o jeito. A gente conversa amanhã sobre isso. Um abraço a todos.